Para quem não sabe, eu sou muito fã da série Stranger Things e por esse motivo eu estou trazendo esse tipo de vídeo aqui para vocês. Nesse vídeo eu vou estar falando sobre o livro Stranger Things Raízes do Mal, que conta a história da Terry Ives, sim, a mãe da Eleven, aquela personagem que apareceu na segunda temporada de Stranger Things. Se eu não me engano foi na segunda temporada mesmo que ela apareceu. Veio na minha mente aqui, foi na segunda temporada mesmo que a personagem Terry Ives apareceu. Mas na série ela não teve tanto foco quanto no livro, porque no livro se você quiser saber um pouco mais da história da Terry, é só você comprar o livro. Raízes do Mal é o livro perfeito se você quer saber da história da mãe da Eleven. E não só da mãe da Eleven, eles contam sobre o experimento MK Ultra, sim, o experimento MK Ultra, que sempre foi citado na série, agora também é citado nesse livro, citado mais ainda nesse livro. E também conta como a Terry Ives conheceu o pai da Eleven, sim, o pai da Eleven. Vocês querem saber quem é o pai da Eleven? Digo aqui para vocês que é um spoiler, né? Mas se vocês vieram na intenção de saber quem é o pai da Eleven, fique sabendo que o pai da Eleven não é o Dr. Brenner, não é o Dr. Brenner. O Brenner não é o pai da Eleven. O pai da Eleven é o Andrew. Andrew é um personagem que está no livro também e é uma pessoa que a Terry conheceu na faculdade. Ela namorou com o Andrew e teve a filha Eleven. Ele infelizmente faleceu porque ele se eleçou do exército para poder se juntar à guerra lá do Vietnã. E infelizmente ele morreu na guerra. A história do livro Raízes do Mal se passa no ano de 1969, mas em cada capítulo vai se passando ano após anos. Tem uma parte do livro que a Terry tenta se comunicar com a mãe e com o pai do Andrew para poder saber como que o Andrew está. E é aí nessa parte que o pai do Andrew fala que infelizmente o filho dele e que é namorado dela faleceu. Pessoal, se vocês são fãs da série Cinder Tanks, eu acho que vocês vão ficar loucos para poder lerem esse livro. Porque esse livro é para quem é fã e para quem gosta da série. E nesse livro nós vemos a convivência e a relação entre o Brenner e a Terry, como eles convivem, como que eles convivem, os debates entre eles, porque há muitos debates, entendeu? E é nesse exato livro que eles citam a parte que foi mostrada na série, que é a parte onde o Brenner dá uma injeção na Terry e resgata. Resgata não, né? Ele sequestra a Eleven, né? Enquanto a Eleven é só uma bebê recém-nascida. Esse aqui é o livro, esse aqui é o livro Raízes do Mal. Esse livro tem 12 capítulos e é um livro muito bom, mas é um livro que você tem que prestar atenção, mas muita atenção ao ler, porque é um livro que tem 302 páginas e tem alguns extras aqui, né? Mas é um livro bonito, ele é bem bonito. Essa letra é bem bonita, ele é bem brilhante. E atrás aqui, ó. Atrás fica escrito o seguinte, Antes do Demogorgon, antes do Devorador de Mentes, o Mal já tinha uma face humana. Isso querendo dizer que antes do Demogorgon, antes do Devorador de Mentes, a face humana seria o Brenner, porque o Brenner, ele é praticamente o vilão dali, entendeu? Ele, não, não, não tem como perdoar o Brenner. Ele é praticamente um vilão. Depois do Devorador de Mentes e depois do Demogorgon, o Brenner é um vilão. Esse aqui é o livro, a minha opinião sobre esse livro, Tipo assim, se vocês querem saber se eu gostei desse livro ou não, cara, a minha nota desse livro é 10, velho. Sem dúvidas. Eu sei que tem pessoas que podem dar menos do que 10, mas pra mim, se fosse pra poder pensar, de um até o 10 eu falaria 10, porque esse livro é muito bom mesmo. Olha só, eu vou abrir o livro aqui pra vocês verem. Aqui, olha só. Vou passar um pouco aqui a página pra vocês verem. Eu não estou louco. Aqui, ó. Aqui em cima vocês podem ver que está meio sujinho, só que é do livro. Tipo assim, é do livro. Pra poder... Aqui, ó. E me perguntaram, olha, disse, ó, aqui já sujou o livro. Não. Esse negócio aqui, ó, é do livro mesmo. Essa sujeirinha aqui é do livro mesmo. Veio do livro. É... Pra poder fazer parte mesmo, porque... Faz parte realmente aqui. Veio aqui, ó. Raízes do Malton, preto aqui. É um livro muito bonito. E se você quer comprar esse livro, você pode encontrar esse livro na Armazón... Na Armazón, porque... Eu já ia falar Armazón Prime, porque no último vídeo eu gravei sobre esse negócio. Mas, se você quiser comprar esse livro, esse livro está disponível na Armazón. E eu não sei porque eu estou fazendo propaganda grátis aqui, mas, tipo, tranquilo. Quer comprar esse livro? Quer ter esse livro nas suas mãos? Pesquisem na Armazón, que foi por onde eu comprei esse livro. Que, na verdade, eu ganhei, né? Eu ganhei de presente. Obrigado, madrinha, por ter me dado esse livro. É, isso aí. Valeu. E se vocês pensam que esse livro só citam a Terry, o Andrew e o Brandon, não. Também cita alguns outros experimentos, que são a número 6 e a número 8, mais conhecida como H, a personagem que nós conhecemos lá na segunda temporada. A personagem, sim. A personagem 8 faz parte da história desse livro. E a personagem 6 também. A personagem 6 é mais ou menos. Mas a 8 também faz parte dessa história desse livro. Pra quem não sabe, a 8 tem o poder de fazer as pessoas imaginarem... Tipo assim, é um poder de ilusão. Sim, a 8 tem o poder de ilusão. Faz as pessoas verem coisas que não estão ali. Faz as pessoas imaginarem coisas assim. E a 6, pra quem não sabe, tem o poder de prever o futuro. Ela vê o futuro. Ela vê o que vai acontecer no futuro. Com as pessoas. E com o mundo, até. E, pra quem não sabe, a 6 tem uma HQ. Ela tem uma HQ que, infelizmente, ainda não foi disponível aqui no Brasil. Mas que assim que foi disponível no Brasil, eu vou estar dando um jeito de comprar esse livro. Quer dizer, essa HQ. É uma HQ muito boa. Eu já vi a análise dessa HQ no canal Plantão Geek. Que é um canal super legal. É um canal muito bom. Que conta um pouco sobre Stranger Things. Não só sobre Stranger Things. Mas o foco do canal parece ser só pra Stranger Things. Porque a youtuber que grava esse vídeo, ela conta as coisas bem detalhadas. E se vocês quiserem, o link desse vídeo que vai ser sobre a HQ da número 6, vai estar no link da descrição pra vocês irem lá e assistirem. Eu já queria gravar esse vídeo aqui há muito, há muito tempo. Mas eu estava demorando pra ler esse livro porque eu estava querendo prestar bastante atenção na história pra poder dar minha opinião e falar aqui pra vocês que eu gostei. Como eu já falei anteriormente, eu gostei bastante desse livro. Então, eu demorei de ler pelo fato de eu estar prestando muita atenção na história. E é isso, gente. Me desculpem pelo vídeo muito grande, mas é isso. Valeu. Quem fala aqui é o Lee Edson com mais vídeos no canal para vocês. Se vocês quiserem mais vídeos relacionados a Stranger Things, é só vocês deixarem nos comentários aí. E deixem bastante like pra poder me ajudar se vocês puderem, se vocês gostarem do vídeo. Porque se vocês não gostarem, comentem aí o que vocês querem que eu melhore nesse vídeo. É isso. Tchau. Fui. Tchau. 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 Tchau.